Boa noite torcedora Feano, falamos diretamente da Arena Barueri para dar início agora às coletivas pós-jogo do futebol feminino da Ferroviária, iniciando com a zagueira Jéssica, duas perguntas do Marquinhos Kiochini dos campeões da bola, Rádio Cultura de Araraquara. Jéssica, boa noite. O quanto atrapalhou o time, o gol, logo no início do segundo tempo principalmente pelo que foi pedido pela comissão técnica no primeiro tempo? Boa noite, iniciamos o segundo tempo e tomando o gol logo de cara, abalou um pouco a gente até porque a gente pediu uma falta e a arbitragem não aceitou como falta e continuou o lance e a gente acabou tomando o gol logo no começo e isso meio que abalou um pouco a gente. Segunda pergunta do Marquinhos Kiochini, qual a análise da participação e da campanha do time no Brasileirão? E acima de tudo a projeção das próximas competições que a equipe terá pela frente em 2022? A gente sabe que no começo a gente oscilou bastante, mas depois teve uma parada e a gente acabou voltando em busca do G8 e a gente conseguiu classificar no G8 para uma quarta de finais e a gente tem que lamentar tudo hoje porque a gente veio de um jogo de igual para igual para o São Paulo e perder aqui por 2x0 é amargo, mas a gente sabe que ainda a gente tem competições pela frente hoje a gente sente, mas amanhã a gente tem que levantar para seguir nas próximas competições. Para finalizar a coletiva, a pergunta do Sérgio Maurício da Alternativa Esporte Web Boa noite Jéssica, sobre os momentos defensivos que ocorreram hoje o que mudou no sistema de jogo ou no mental que conseguiu parar o São Paulo no primeiro tempo em comparação ao segundo onde acabaram saindo os gols? Junto com o trabalho da comissão e o análise tático com o adversário São Paulo a gente sabia dos pontos fortes e fracos delas e isso a gente conseguiu igualar no primeiro tempo acredito que no segundo tempo, por conta do gol no começo, a gente acabou ficando um pouco sem concentração isso atrapalhou muita gente Desta forma então a gente encerra a coletiva agradecendo aos torcedores, aos setoristas e à Jéssica Muito obrigado, boa noite